Encontrei, que juro não refei, que iria me apaixonar Mas todo amor é afim, como uma história sem fim Que tomou conta de mim Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos viver essa emoção Chuva cai e abençoa essa nossa união Pode confiar Foi preciso perder, pra aprender a valorizar A mina de fé, a mina de fé Eu preciso entender, não se deve largar jamais A mina de fé, a mina de fé Eu não lido o que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor, o coração é que diz Eu aceito todas as suas crises E rinjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama, eu sou feliz Feliz Quando a gente ama, eu sou Luz que meu céu ilumina Você é minha metade Essa paixão me fascina Prepare as suas buzinas e as piscadelas Que o amor continua o mesmo no novo normal Quando a gente ama, não tem pra ninguém Eu chego a me arrepiar, só de pensar, meu bem Eu viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar, canta judô Quando a gente ama, não tem pra ninguém Eu chego a me arrepiar, só de pensar, meu bem Eu viajo no balanço desse vai e vem O novo normal está começando Mas o nosso amor continua o mesmo e ainda maior Vambora! Quero sentir teu abraço Canta aí! Teu calor Dança no mesmo compasso Do amor Viajar pelo teu corpo Sedutor, sedutor, sedutor Deliciar teus segredos Vira pro lado de cá Vem, vem, vem Teu sabor Vem, vem! Luz que meu céu ilumina Pisca aí! Ué! Bora! Você é minha metade Essa paixão me fascina Lalaia É um batadinho pro drive-in Balança, canta! Quando a gente ama, não tem pra ninguém Eu chego a me arrepiar, só de pensar, meu bem Eu viajo no balanço desse vai e vem Você que está no YouTube Vamos junto! Vem! Quando a gente ama, não tem pra ninguém Eu chego a me arrepiar, só de pensar, meu bem Eu viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar, igual você não tem Quando a gente ama, não tem pra ninguém Eu chego a me arrepiar, vamos matar a saudade da galera do Fica Comigo Vem, vem! Balanço desse vai e vem Na arte de amar, igual você não tem Quando a gente ama, não tem pra ninguém Eu chego a me arrepiar, só de pensar, meu bem Viajo no balanço desse vai e vem No trombone, o pimenta, no trompete o jefinho É o bloco do amor passando pelo seu drive-in aqui lindamente Baratinho ou surdo? Que delícia! Cola em mim, cola em mim Bota o som, bota o sambinho Muito boa noite pra você que está no nosso drive-in Seja você muito bem-vindo ao nosso amor na carroça Vocês nas suas carroças, pro lado de cá também, muito boa noite Obrigado pela tua disposição, pela tua presença É um prazer enorme fazer um som pra você aqui É assim, mão pra cima é piscadela E salva de palma é buzina Beleza? Então a gente vai junto assim nesse show maravilhoso E pra você que está no YouTube Chegou aqui no pontinho que a gente está com problemas técnicos de transmissão Mas não sai daí, fica aí que a gente vai consertar Tá bom? O diretor vai dizendo qual é o repertório A gente está sem repertório justamente pra fazer diferente Como sempre, na verdade a gente sempre faz assim, né? Como assim, ó Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Julinho na batera, bora Julinho! Logo tu fica comigo no drive-in Vem, fica comigo, bora aí! Lembrar as letras da vida, vem O meu coração está radiante Faz feliz, acho que é o amor E quando te vejo chego a sonhar Toca bonito, hein? Eu penso em você quase a todo instante Seu jeito mesmo te assustou Vem, o que... Vamos assim, vamos cantar juntinho Canta em casa Ó O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo E tá escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Bora, tia, quem na percussão É um pagodinho no drive-in Bora, bora, bora! Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Do mar, do mar, do mar Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Diretor é o nosso amor, a roça Diretor Nossa primeira peça O reino é para carros apaixonantes Salva de buzina Pra gente ficar feliz Com a presença de vocês Caraca, muito bom esse negócio, cara Bota um sambinha Bota um sambinha E aí, família Tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam muito bem Muito felizes Muito seguros E a gente espera que nesse momento A gente faça aquele clima maneiro de sempre A gente não pode estar tão juntos Mas a gente tá aqui A gente tá junto Então a nossa energia tá junto Não é não, diretor? Fala comigo Estava com saudade de fazer show, Dili? Hoje, eu tô com saudade A gente sente muita saudade, cara A gente tem saudade de Agora percebe que tem saudade De coisas simples, né? É verdade, cara É, de estar junto De estar se vendo, né? Do camarim, né, cara? A gente sente saudade até de problema Tipo assim, caraca Perdeu o voo, carai Julinho não foi Pô, fulano foi com a roupa tal É, pô O Baratinho e Ventinelo Carai Hoje não Era sapato A gente estava com saudade disso, Baratinho A gente estava com saudade de ti, cara É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei Eu só sei que amei Que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis viver E o destino não quis viver Viver como raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Agora canta no carro, vai! Porto na beleza Solta a tua voz E o meu jardim da vida Recebou, morreu E o pé que brotou, Maria Bota aquela sobatinha sentada aí, vai! E o meu jardim da vida Recebou, morreu E o pé que brotou, Maria Em margarida nasceu Valente Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei Eu só sei Que amei Que amei Que amei Eu amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Poeira Mordo na beleza E bora pro Sandinha Canta! E o meu jardim da vida Recebou, morreu E o pé que brotou, Maria Em margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Recebou, morreu E o pé que brotou, Maria Em margarida nasceu E o meu jardim da vida Recebou, morreu E o pé que brotou, Maria Em margarida nasceu Bora, diretor! Temos aniversário antes, depois não manda beijo Você que está pelo YouTube, estamos em olho E você aqui, Bruno Oliveira, Daniela, Felipe, Juliana, Mariana Daniela de Lima, Valdir e Gua O teu choro já não toca, meu bandolim Diz que minha voz sufoca teu violão Aproxaram-se as cordas e assim desafina E pobre das queima da nossa canção Se hoje somos folhas mortas, metais em sultina Fechando a cortina Vazia o salão E os seus duetos não se encontram mais E os solos perderam a moção se a cabocas Pra cantar um banho simples refrão Vem! Se a gente nota Que uma só nota Já não se esgota E o show perde a razão E o show perde a razão Vamos junto! Nós iremos achar o tom Canta! Eu tô quase todo o som E você não fez isso de bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser muito feliz Se a gente vai ser muito feliz Vai ter que me ajudar a lembrar Que uma só nota Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam a moção Se a cabocas Pra cantar um banho simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já não se esgota E o show perde a razão Vamos junto! Canta! Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique no lovezinho Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser muito feliz Olha a noite a toda de mim Temos um cupido rodando os carros aí Alô cupido! Nós iremos até Paris Arrasando o Olimpíada O show tem que continuar Olha o povo pedindo isso Os ingratos vão ser cantar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Alá, 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 alá O diretor Tu já chegou a pensar Que alguma vez na tua vida Você estaria fazendo um show Onde estariam vendendo pipoca? Nunca imaginei isso Primeiramente Muito obrigado Pelas tuas salvas de buzinas E chuva de piscadelas Isso significa que tá bom Acho que eles estão gostando Espero que sim A transmissão no YouTube Já tá melhor Pelo que eu entendi No meu ponto aqui E se não tiver melhor A gente tá acompanhando Aqui pelos comentários Você pode dar aquela reclamada Tipo assim A gente aqui Vai melhor antes Não é não, Diri? É, Diri Estamos com o que agora? Ah, tá Bota o baguadinho 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 Eu mando um beijinho aqui, ó Ah, tem beijo de aniversário A gente vai mandar De André Produção Fala no meu ouvido daqui a pouco os aniversariantes Que eu quero mandar beijo pra todos os aniversariantes Inclusive eu quero saber qual é o carro que essa pessoa se encontra Pra depois eu descer e entregar um boné de presente aí pra você Tá? É... Ah, tem mais gente lá atrás também Eu vou descer pros dois lá depois, hein Te prepara Vou descer, hein Vai Vamos cantar bem, Alô Eu quero você pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar o fim pra tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar Que a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é uma paixão Jamais vou esquecer De você, o coral Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo Eu quero a paz Estou ouvindo, hein Tem amor para lhe oferecer Eu sei Vamos junto Eu sei Te desejo, te quero e te amo E assumo a dieta, valeu É a paz e meu interior Agora tem que testar as buzinas, hein Participa comigo, vai Um, dois, 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 três, 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 industrial Nossa, foi bom Eu quero você pra sentir tamanha emoção Só o amor poderá dar o fim pra tristeza do meu coração Ai, vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem É desejo, mas é paixão, jamais vou esquecer de você Eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo, eu quero a paz, eu tenho amor Vai cantando o carro, vai E assumo o que é pra valer Eu tenho amor para o meu fio, para o estúdio Aluzinadinha Diretor, escura barato, baixinho, bem baixinho, bem baixinho Agora eu vou testar a tua coordenação motora na tua buzina, tá? Vamos lá A buzininha, vai Pode melhorar Vamos testar para os dois lados, diretor Vamos ver se tu é bom de buzina, tem coisa legal Tá? Vai Vamos ver se vocês são bons Vai É, caralho melhorou Está ficando melhor, está ficando melhor Está ficando melhor A saideira, vai Vai Vocês estão ficando bons Agora eu vou fazer um exalto da samba pra você Vai Essa noite eu sonhei com você Foi um baita sonho bom E eu queria bem mais que sonhar Acredito que tu já percebeu que a nossa amizade Tá pintando uma diferença Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Agora canta comigo, vem Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas eu tô cheio de vontade de me declarar E será que a amizade vai prevalecer? Eu tô te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar E é nesse carro, hoje nesse drive-in Te declara Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer? O nosso sentimento vai se libertar e é amor puro Final Nessa noite eu sonhei com você Obrigado pela salva de buzinadas Diretamente do nosso lindo e maravilhoso drive-in aqui no Cine Drive-in Estamos vivendo essa experiência automotiva de amor Vamos fazer uma foto pro lado de cá, sorria com seu carro Obrigado pela tua presença O nosso amor na roça este ano aconteceu, não é não? Como assim? Música que dá o nome ao nosso bloco dessa história de amor Sobre quatro rodas que pode estar acontecendo neste exato momento, neste drive-in Como assim? A gente tem tudo pra dar certo Quem tá buzinando? Com você no pé Solta a buzina! Na beira da praia de quando isso acabar vou sentir falta da buzina, diretor Fica comigo Menino é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calçadinha, esporte, fio dental É bom que agora no show tu pode vir até de pijama, né não é, diretor? Tu entra no carro, vai depois de pijama, vê o show e volta pra casa Morena, você é tão sensual E aí? Na areia nosso amor No rádio nosso som Tem magia Tem magia a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom A nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom A nossa cor Você que está pelo Youtube, não deixa de dar uma curtidinha Seguir a gente no nosso Youtube Encaminha pra alguém pra ver o nosso show Quem tiver de bobeira em casa Manda pra galera Agora eu vou falar contigo aqui, olha só Essa é uma homenagem pra você que dizia que não gostava de pagode E agora os pagodes já estavam dentro da sua mente Hoje você canta todos os pagodes sem saber como você decorou essa história toda Essa aqui é uma clássica, é assim Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração E é a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Eu me sinto tão carente consequência dessa dor Que não aprendi nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Comendo um grande balde de pipoca no nosso nevin Chegaremos em casa embriagados E se tu tiver dirigindo não beba Canta judô Meu Deus não Eu não posso enfrentar essa coisa Tomou conta Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Eu já estou ficando louco Só por causa de você Ô diretor, faz a introdução que eu vou fazer um card de música depois, vai Aí tem uma garçinha, ó Era só dizer pra mim Que não sentias mais Que tudo se acabou Como um vento forte Que passou, eu te amei Eu te amei E hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Tô até com uma roupinha de coração A galera do coração tem Você levou E de você nada restou Eu posso O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Não era sofrer Não era sofrer Diretor Aumente a voz de Deus aqui no meu ouvido Que a tua voz tá baixa Vou aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo que não Que não é do Rio de Janeiro Ah, muito obrigado pela tua sala de buzinas Eu não tô acostumado ainda com essa parte Obrigado, viu? Eita Agora eu tô te ouvindo, voz de Deus Maravilhoso Um beijo a todos nós queridos contratantes De todos os estados deste Brasilzão A gente tá com muita, muita saudade De passar pela tua cidade também A gente tá com uma galera aqui no YouTube De outros estados Galera do Rio Grande do Sul também Um super beijo Meus conterrâneos Deixa eu mandar um beijo aqui pra galera Pro povo que tá de aniversário A gente vai ter que cantar uma música Aqui, um pedido Um pedido aqui Tô no Sandero, toca refém pra Fabi de Curitiba Que eu amo ela O Igor ama a Fabi Ai, que bonitinho Mandar um beijo pro Cariocando também, claro Hoje é aniversário aqui Ana Lúcia Valinho Cozina aí Ana Lúcia Carlos também tá de aniversário E Montoya Aqui no Correio do Amor a gente tem uma mensagem também A Milena da Cruz manda um recado e diz que ama muito o João Ai, que bonitinho Que bonitinho Bonitinho, bonitinho Depois eu tenho mais um Correio do Amor aqui que eu vou dizer depois Aniversário da Isis Beijo pra Luana também Você que tá de aniversário Feliz aniversário Depois manda qual é a vaga do teu carro pra chegar aqui pra eu dar o rolê e entregar o boné, tá? Se eu não chegar até aí, pelo menos o boné vai chegar Tá? Beleza Beleza E aí foi só você me olhar E eu me apaixonar Tô apaixonado E eu tô maluco, vidrado, eu Eu preciso de um beijinho seu Eu preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o teu amor Te vi na galera Canta, fica comigo! E aí foi só você me olhar E eu me apaixonar E eu me apaixonar E eu tô maluco, vidrado Preciso de um beijinho seu Eu preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Agora me faz feliz cantando o carro Canta! Me faz feliz Me leva com você Me dá Me diz que eu sou seu bem querer Me faz feliz Canta! Me faz feliz Me leva com você Me dá Me diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós E o mundo vai nascer pra nós Baixinha, baixinha, vai Eu te vi na galera Eu fiquei na espera Eu fiquei na espera E aí foi só você me olhar E eu me apaixonar Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô maluco, vidrado Eu preciso de um beijinho teu Eu preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Bora pro refrão Canta junto aí, bora! Me faz feliz Me faz feliz Me leva com você Vida Me diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós E faz feliz, hein? Me faz feliz Me leva com você Você, você, você Diz que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer pra nós E o mundo vai nascer pra nós Só pra nós Eu te vim pra galera Obrigado pelas buzinadas! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Mais um momento do Correio do Amor aqui, ó Correio do Amor! O Daniel e a Michele estão fazendo quatro anos de casados Ai, que lindo! Feliz anos de casados, diretor Muito bom, muito bom, muito bom Vamos dar um beijo pra você que está pelo YouTube Aqui Quem estiver também pelos carros Não deixe de entrar pelo YouTube também Vamos lá Daniela de Lima, um beijo pra você também Pergunta se o Felipe quer casar com a Joyce Felipe, quer casar com a Joyce? Eu estou até pedindo Já estou pedindo alguém em casamento Olha que interessante Olha que interessante Carolina Drummond também Durande também Um beijo pra você que está aqui pelo nosso YouTube Obrigado Agora eu vou fazer aquela homenagem Aqueles quatro anos de casados, diretor Olha pra tua esposa Você que está em casa Sentado lá de alguém que você ama muito Olha pra ela e fala assim, ó Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Ah, sim, a vida é linda e tá acontecendo agora nesse drive-in Balança no carro, chacoalha, buzina, pista, quase parada Vamos lá Papira, 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 papira Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer E acho que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Bora ser feliz No novo normal, não Vamos ser felizes Vamos se abraçar Quem pode? Pode me abraçar sem medo E se não é a mão, é o cotovelo Pode encostar o cotovelo no meu diretor Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Daqui a pouquinho a gente vai poder se abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode encostar com a mão na minha A minha palma Passa o pijão no meu diretor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh, meu bem Acredite no final Feliz Final feliz Sempre Meu amor Se for insegurança Tira insegurança do teu coração Vamos de bichote Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo Agora olha pra tua mulher e fala que escolheu ela pra ser a mulher dele Vai, vai, entendeu? Eu escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira o teu coração e canta Bora de casa também, vai! Já é tarde, vamos nos deitar se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, já é tarde, vamos nos deitar se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Só você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Bonito seu microfone Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo, eu escolhi você pra ser minha mulher Fala pro ouvido dela, vai! Eu escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira o teu coração, tira o teu coração e canta Com amor, vai! Já é tarde, vamos nos deitar se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Só você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Eu não vou te trair, eu não vou te trair Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Só você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Nem de graça, leva a mão não Só tem espaço pra você, só tem espaço pra você no coração É que não sopro espaço pra outra alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Do de mais ninguém Eu tenho dó de quem me conheceu agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não vejas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Se essa boca não vejas tão bem Se teu abraço não fosse tão massa Se tu quer saber se eu quero outro alguém Nem pagando, diretor Leva a mão não E só tem espaço pra você no meu coração No meu coraçãozinho É que não sopro espaço Pichote! Pra gente poder levar amor e música pra todo mundo Tá? Eu e o diretor agora a gente vai cantar uma musiquinha clássica aqui É assim ó Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Eu não entendo porquê Dá pra essa câmera descer? Isso Vamos descer então Vamos cantando assim Você não tem culpa se eu estou sofrendo Arruma um boné aí pra dar um joga pra galera Vem! Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você Segue o telão, vem! É mais do que desejo É muito mais do que ao vivo É bom pra cair É só apostar que o vocalista caiu Isso aumenta mais a minha dor Canta, ajudou! Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu vou jogar boné de longe, tá? Sempre que eu vejo ele do seu lado Vai cantando, vai! Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Me ajudar Sempre que eu vejo ele Eu sou bom de mira Vamos na cabeça, vai! Ah, tá bonito De estar te amando De ficar pensando em você toda hora Eu não me entendo porquê Deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiai de ver de essa história Você tem namorado Ei, meu rei! Como é que você tá? É mais do que desejo? Vem! É mais do que desejo É muito mais do que amor Queria poder jogar um boné aí pra você que tá em casa E isso aumenta mais a minha dor Canta! Eu me apaixonei pela pessoa errada Quem sabe o corpo eu estou sofrendo? Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de ciúmes, tô enlouquecendo Vai, vai, vai! Eu me apaixonei pela pessoa errada Quem sabe o corpo eu estou sofrendo? Eu me apaixonei pela pessoa errada Agora você canta bem forte do carro aí, vai! Eu me apaixonei pela pessoa errada Quem tá cantando aqui? Ei, canta! Nós cantaram, tá? Quem não ouviu, ela cantava E deixa o menos te tocar Entenda que ao meu lado é o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o corpo eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu morro de ciúmes, tô enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu me apaixonei Vamos direto, diretor! Essa é um, dois, três Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando Será que dá pra gente ir pro outro lado? Se o microfone falha, você já tá entendendo o que tá acontecendo, vem! Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Vamos cantar junto, vem! Mas tanto que eu te falei Onde que o shot? Tantas vezes que eu te perdi E se tu pensa que é dona da verdade Não é nada E agora tu acha que é feliz Mas tá errada Canta! Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou E a cada dia ele aumenta É você que veio sozinho, de vida Obrigado pela tua presença Te esperou Oh 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 Muda de assunto, por que a gente não tá junto? Sei lá, são coisas do amor. Pra você que tá pelo YouTube, eu tô no meio da galera, mas o sinal não vem comigo. Mas eu vim sozinho. Tchubiridoludau, tchubiridoludau. Tchubiridoludau, tchubiridoludau, tchubiridoludau. Ei, meu rei, é pra você. O tema que é assim, ó. Um, dois, três, a... Vamos amor, vamos curtir, bora pra vira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor, e ninguém pode nos achar. Toca atrás. Hora de ver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Tô vendo, nossa, dois, mil e dez, uma história de amor e um assunto. Fazer um story com vocês. Dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Vamos entrando ao vivo pelo Instagram, vai. Vem na areia, a caipirinha. Vem na areia, água de coco, beira do mar. Vem, vem. Vem na areia, sorria. Água de coco, cecidinha. Vem na areia, água de coco, beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor, e ninguém pode nos achar. Agora a gente tá indo pro outro lado. Vamos pro outro lado depois pra dar um... Agora? Você e eu agora, então. Tô com o time, Deus. Não sei. Vamos agora, depois a gente vai depois de novo. Inclusive nada. E aí, time? Nada pode ser melhor que a gente junto. Nós tudo. Mil e dez, uma história de amor e o assunto é... Nós tudo. Dois amantes namorando na beira da praia, no drive-in, no carro. Nada pode ser melhor pra gente. Sejámar, tamo no drive-in, para a bora vem, dae! Vem na areia, a caipirinha. Água de coco, cecidinha. Vem na areia, água de coco, beira do mar. Vem, vem, vem. Vem na areia, a caipirinha. Água de coco, cecidinha. Vem na areia, água de coco, beira do mar. Az arabino. Vem na areia, caipirinha. Água de coco, cecidinha. Pé na areia, água de coco Beira do mar, beira do mar Pé na areia, sai coisa linda Pé na areia, água de coco Cerejinha, pé na areia Pé na areia, água de coco Beira do mar Tamo aqui no nosso drive Do Rio de Janeiro Pé na areia, água de coco Beira do mar, beira do mar Saudade imensa De ter você no pé do palco cantando comigo Assim ó, pertinho da gente É com muito pesar Que a gente não pode estar assim pertinho E juntos aqui, a gente podia estar com todo mundo aqui na frente Do palco fazendo show juntos, mas essa hora vai voltar Essa hora vai chegar, enquanto isso A gente continua sendo alegre, continua sendo feliz Continua sendo positivo e você aí de casa Mas também continue sendo alegre, continue sendo positivo A vida é linda Seja qual for o momento, a gente vai passar lindamente Juntos como a gente tá passando agora Tá? Não importa o normal, o amor é sempre o mesmo A gente vai ser sempre bem feliz, tá? E se depender de mim, eu vou cantar a vida inteira Seja como for Seja pelo Youtube, seja pelo Instagram Onde for Embaixo da ponte, na Broadway, qualquer lugar Você vai ter a gente cantando, levando amor Nosso pagodinho, lindamente Falando nisso, pedido do Youtube Belo, vai! Você que tem saudade do psoueto E também do Belo Vamos homenagear os corações apaixonados Bora! Para, Jeffim! Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente louco Vamos fazer uma foto! É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz Vamos, assim, lá! É o nosso amor O sol de cada amanhecer Prata! É o nosso amor Que me leva até você Você, você É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor E me leva até o céu O céu, o céu É o nosso amor Mais uma do Sol Eto do Belo Pra você que lembrar Eu espero que você goste Essa aqui é ótima, ó E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É o tempo... Me manda, me manda E nunca mais vou errar Como errei Como errei com você Quero prazer te amar Foca em mim Agora aqui, ó Vou te aprender Agora baixinho Essa música entrou no repertório Porque é a minha preferida Do Belo e do Sol Eto, ó A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços Agora estamos aqui no Backstage, vem Voei, voei Voei de prazer no céu de Anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar do Brasil Vamos te amar Vem Te amar Te amar Baixinho, baixinho Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um corpo de amor Que eu espero feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei O brilho da nossa verdade Vamos voar para a eternidade A estrela da felicidade eu encontrei Bora de Belo, vamos junto no YouTube Vamos cantar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços, me joguei Voei Voei de prazer no céu de Anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Salva de buzinas Yuhuuu Obrigado, 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 obrigado Vamos a alguns recadinhos aqui, diretor Obrigado pelas suas buzinadas Lembrando que na nossa lojinha Que também tá online aí A gente Voltei aqui no YouTube sem querer No Instagram A gente tem também os nossos banés Mas tem mais alguns banés de bobeira Que a galera vai distribuindo aí Tá bom? Deixa eu excluir o vídeo Deixa eu abrir aqui o YouTube Pra pegar algum pedido É... vamos lá Ah, o pedido de Dereda A Daniela já saiu É... comemorando 4 anos de casado Daniel Arruda também Parabéns, véi Tudo de bom A mãe do Thiago Nascimento Do Samba de Santa Clara Tá mandando um beijo Para o Fica Comigo A mãe do nosso Thiaguinho A Cátia Preta Linda Maravilhosa A Tereza e Luiz Carlos Bodas de Ouro Estão comemorando aqui hoje No Drive-In Na vaga 211 Eita amor Bão demais da conta Eu queria ter passado por eles lá Manda um boné pra eles depois Um beijo pra Tereza E pro Luiz Carlos Bodas de Ouro Parabéns por este amor Perseverante, lindo e maravilhoso Muito amor Muita coisa boa É... Falando em Samba de Santa Clara Vamos fazer uma do Tim Maia Assim de bobeira Em homenagem aos... Pode ser? Vamos fazer agora? Se tu deixar Eu tô o diretor Diretor é o diretor Você vem, primeiro Vamos fazer Tim Maia? Pode ser? Então tá bom Vamos, Dali Vai Vamos chamar o síndico Vamos, Dali Vamos, hora Eu quero mandar um beijo Pra minha querida amiga Que é vizinha aqui do lado Priscila Lobo Pri Muita amor Saudade Logo mais a gente se abraça e se vê Estamos com saudade de ti Tim Maia Ei Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus eu não pude dar Você vacua minha vida Viveu, morreu da minha história Chego a ter medo do futuro E a solidão que em minha porta bate E aí E aí Bora Você Vamos dar um rolê na banda Vem Diretor E aí Bora diretor Gostava tanto de você Balança em casa aí no YouTube Gostava tanto de você Para pá Para pá Para pá Para pá Para pá Gostava tanto de você Aí Baixinho 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 Que é o que eu gosto Eu te amo É primavera Eu te amo Meu amor Eu trago essa rosa Para lhe dar Eu trago essa rosa Para lhe dar Eu trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Retornou Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Sai, sai, sai Sai chuva Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Baixinho, baixinho, baixinho Segura baixinho, segura baixinho Chegou a nossa produção Que estamos com um problema técnico Lá no YouTube É isso? Então a gente sai do ar E tenta voltar É isso? Tá Então beleza Só para avisar o YouTube Estamos com esse impasse aí Mas aqui no DriveV A gente também é lindo E continua Vocês estão aí nos ouvindo bem, né? Pisca aí o farolzinho Se estiver tudo bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Isso O show é lindo Vambora Vamos continuar Mais uma do Timar Pode ser? Eu estou aqui? Vamos assim Vamos assim Vamos assim Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você é mais do que sei É mais do que pensei É como eu sonhava Abaixa o teu volume Vou deixar surto Eu sou feliz Quando e como? Agora Vai Vou morrer de saudade Não, não vai embora E aí família? Vou morrer de saudade Não, não vai Não, não vai Não Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer Aí pai Toca aí Toca a pela dele Vai Momento família Vai É o diretor Quando a gente não sai Quando a gente não sai Como terminar a música A gente sempre faz uma homenagem Para o diretor Gostaram do Tim Maia? Felicidade aniversário Parabéns Marina Tudo de bom Felicidade Faz amor Alegria Que bom que você está aqui Comemorando teu aniversário Com a gente E esse 2020 Com certeza está inesquecível Teu aniversário Eu tenho certeza Vai marcar pra sempre Os travessos Aqui no nosso Drive Love do Amor Vamos lá Eu não sei o que falta Pra esse amor dar certo Será que eu errei Em te agradar demais Eu acho que você Não gosta muito disso Alguém que só te ama Não te satisfaz E amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer Se não tem solução Aí brincar com a gente gosta É muito fácil É uma baita covardia Viu? Faz bem só pro seu ego Mal pro coração Lá, 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 lá Coração Lá, 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 lá Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões Atrás de ilusões que não tem nada a ver Eu sei que sou teu chão O teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Eu me arrependo só Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou feliz, feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Eu não sei o que que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém só te ama e não te satisfaz É amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com a gente gosta muito fácil é que eu agia Diretor Faz bem só pro seu ego Mal pro coração Aqui na batera temos o Julinho Julinho na batera Parece que às vezes eu vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada Eu sei que sou teu chão O teu porto seguro Eu vejo tudo isso Você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam E me arrependo só do que eu não fiz Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E finjo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou feliz 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 Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Feliz Quando a gente ama Eu sou feliz Eu passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você delícia sim Não passava essa imagem para mim Eu achei que a nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Vai! Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Tu vacilou Foi tu que terminou E o culpado não fui eu Não, não, não Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Foi tu que terminou E o culpado não fui eu Eu me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você Quisou pra alguém O que aconteceu comigo Desce o pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo Pra voltar Eu sinto muito a tarde fatalmente Ter a outra em seu lugar Me peguei de corpo inteiro E mesmo assim você Quisou pra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Seguir o dia você vai chegar pedindo Pra voltar Eu sinto muito a tarde fatalmente Ter a outra em seu lugar A vida inteira A vida inteira Sorria que eu tô te filmando Sorria que você está sendo filmado Vem de pertinho Ó Toda vez que eu penso Que eu vejo você É o tempo sem choque Eu sinto uma coisa diferente 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 Toda vez que eu penso em você Eu te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Vamos cantar Vem! Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tá errado Vai! Pare de dizer que tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destina Quem diz sorria Sorria que eu estou te filmando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o meu lado Sorria que o meu lado Sorria que o meu lado Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece-nos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Corria que eu estou te filmando Corria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Então sorria, sorria Corria que eu estou te filmando Corria que o nosso coração Seu nome é aqui dentro de mim Corria que o prazer já vem vindo Sorria Eu não quero ver você tão triste assim Sorria Sorria Toda vez que eu vejo você Sorria Sorria Salva de buzinas! Muito obrigado! Uhul! Eu acho que eu vou fazer o seguinte Você que está aí pelos carros maravilhosos e lindos Eu vou entrar ao vivo pelo nosso Instagram Pra continuar os pedidos, tá? Vou deixar nosso Instagram aqui ao vivo Vamos fazer um Raça Negra Vamos fazer um Raça Negra Vamos fazer um Raça Negra Vai Vai Vamos ficar aqui pelo Instagram também Cheia de manias Toda dengosa Morena delícia Tu sabe que é gostosa Com esse seu jeito faço Fica de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Alô, Breno, Sampaio Então me ajude a segurar Essa vá quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa vá quer gostar de você Balança, aê! Balança, aê! Fica comigo Se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Aqui no drive-in, fica dentro da porta, fechado Então me ajude a segurar, diretor Essa barca é gostar de você, então me ajude a segurar Essa barca é gostar de você Fica com tudo Alô, você da vaga 103, Laís Magalhães Faremos o seu Alexandre Cris, fica tranquilo, vai Não consigo ligar os números, vai ser só foi Sarada do ureco E ao pedido da vaga 103, só pra contrariar Alô Cecília, alô Carol, mostra a cara de umzinho logo mais Vamos cantar molejo também Carol da vaga 171 Eu coloquei um multidório em todos os jornais Com o seu retrato, telefone e endereço E eu não acredito que você não vá me procurar Já sofri, já sofri demais, além do que mereço Vamos cantar, vai, vai Um, dois, três Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Alô você, da vaga 46, Clau Ah, tô morrendo de saudade Eu tô doido pra te levar Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais o fundo do meu coraçãozinho Daqui a pouco tem coraçãozinho Vem Pois quando você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim Queira toda hora Solta a voz e canta Ah, por favor, por favor Tô morrendo de saudade Um, dois, três Ah, tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Ah, 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 ah Queira toda hora, por favor Tô morrendo de saudade Saudade Ah, 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 ah Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Chacinho no trompete, pimenta no trombone É o bloco do amor passando pelo seu drive-in Baixinho, baixinho Que eu vou mandar beijo Vamos aproveitar que estamos aqui ao vivo Também pelo nosso Instagram Aproveitando para mandar beijo Para quem está nas nossas vagas aí Você que está na vaga 219 Beijo pra Renata e pra Maria Aí Seria legal se a gente pudesse ver as vagas A gente fica aqui bem perdidinho Não sabe onde está a galera Mas a gente manda o beijo igual Vamos fazer o coraçãozinho Vamos dedicar para o Caio E é muito bom A Giovana falou assim Cara, dedica essa música Dedica o coraçãozinho para o Caio E fala para ele parar de me enrolar Dez anos de namoro já Dez anos é enrolar, né? Tá rolando Cara, tu podia escolher um show nosso E ele podia ir em casamento, cara O que que tu acha, velho? Sem querer meter pressão assim Mas vai que seja hoje também Se quiser, a produção está aí à disposição Um beijo para a Tata na vaga 224 Um beijo para a Rê Da vaga 13 Pedindo sorriso maroto Vamos fazer Pretexto da vaga 181 Beijo para o Fábio Para Fábio, desculpa É... Cacau Beijo para Cacau Vaga 257 Beijo para Mel Muito bom saber que vocês estão aqui Bom, demais Beijo para a Manu De piscadelas e muita felicidade Vamos assim Vamos assim Vamos assim Vamos assim Foi Eu quero ter você aqui Sorria A vida está acontecendo Lindamente agora A gente fazendo nosso pagodinho Com muito amor Muita alegria Bora, bora, drive-in Lá de cima Chegou a hora, agora a noite Não tem fim Chega mais Chega mais pra cá Vem pra perto de mim Quero poder te abraçar Hoje a noite é de quem? Fala Bota alguém no carro aqui Vamos ver se essa pessoa está no carro E as luzes vão ganhando cor Notas formam melodia Breno Sampaio Sorria, seu lindo Não importa de quem for Um sorriso Um sorriso Só traz alegria Chegou a hora, agora a noite Não tem fim Chega mais Chega mais pra cá Vem pra perto de mim Eu quero poder te abraçar Hoje a noite é toda nossa, diretor Hoje a noite é nossa Chegou a hora, agora a noite Não tem fim Chega mais Chega mais pra cá Vem pra perto de mim Eu quero poder te abraçar Beijo Hoje a noite é nossa Canta Hoje, hoje a noite é toda nossa Não tem fim Tá buzinado aí no velho Fala comigo aqui, baixinho, baixinho Fala comigo, tá legal aí dentro do carro, tá tudo certo? Vai aí, ó Obrigado pra tua participação Que lindo, cara Pelo menos assim a gente pode estar junto Porque eu posso até te dar um abraço pra vocês Muito bom Que bom Beijo, beijo, beijo Pede música O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Vai, fala comigo Ela quer saber de raça negra e de peixote Ainda bem Falemos do teu raça negra também Beijo É, beijo Segura alguém aqui que eu vou fazer o coraçãozinho, por favor Aí, vem Você que ainda não conhece a nossa musiquinha Se chama Coraçãozinho É a música do Fica Comigo com um Sorriso Maroto Tá aí no YouTube É só jogar Coraçãozinho do Fica Comigo Que tá fácil Vai Repressa aí, vai Você balançou A estrutura desse meu coraçãozinho Eu que jurava não amar de novo Tu fez um bobo, olha só pra mim Você me ganhou Com esse sorrisão e esse seu jeitinho Eu que jurava não amar de novo Abre esse sorriso e vem ficar comigo Decora aí, decora, vai Você balançou A estrutura desse meu coraçãozinho Eu que jurava não amar de novo Tu fez um bobo, olha só pra mim Você me ganhou Com esse sorrisão e esse seu jeitinho Eu que jurava não amar de novo Abre esse sorriso e vem ficar comigo Fica comigo em sorriso maroto Eu acompanho toda a sua rotina Todas as postagens que faz Entre a gente quase envola um clima Tá faltando um que a mais E já é todo o seu jeitinho E já é todo o seu meu coração E já é todo o seu meu coração Mena que você não sabe Você balançou Você balançou A estrutura desse meu coraçãozinho Eu que jurava não amar de novo Tu fez um bobo, olha só pra mim Você me ganhou Abre esse sorriso e vem ficar comigo em sorriso maroto Eu que jurava não amar de novo Eu que jurava não amar de novo Abre esse sorriso e vem ficar comigo em sorriso maroto Eu que jurava não amar de novo Abre esse sorriso e vem ficar comigo Eu que jurava não amar de novo Abre esse sorriso e vem ficar comigo Eu que jurava não amar de novo Esse é o sorriso maroto E o ficar comigo Coraçãozinho, tá lá no nosso YouTube Não deixa de favoritar o vídeo E lá no Spotify bota nas suas playlists Pra ouvir o coraçãozinho Obrigado pela taçada de buzinas e piscadelas Vamos dale, vamos pra cima Vamos lá Vamos fazer boca louca Vamos lá Ela mexe comigo E pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade E ela Ai eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento ele mudou E eu não pude conter Canta, fica tudo E agora o que é que é tia? Tudo bem? Meu caminho tá sem traços Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer Se esse poço é venenoso Se é certo ou duvidoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Geral Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração E é o amor Vai! É o amor Vai! Vamos! Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso E eu preciso te falar Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor Meste comigo E pior que ela sabe Comentei! Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Tô à volta de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento me mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traços Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? E se esse poço é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Vai! Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui e preciso Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Agora chama a pessoa Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas quem manda na gente Mas eu tô aqui no drive pra te falar Vai! Eu não sei se é direito E gente Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui E eu preciso te falar Mas eu não pedi pra me apaixonar Agora eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Ela mexe comigo Gente, moleque Fica na live aí Fica aí As pessoas no carro aqui Doutor Eu quero amor Eterno Sabe o meu coração Guardo um tanto de amor É o fruto do que Filma o palco aí pra saber pra que lado vocês estão Você pode regar E o que der é só teu Pensa, Deus, que você apareceu Eu tive um sonho ruim Eu vi você me deixar E eu tava meio sem jeito Sem jeito de falar Que bom Que bom Vou ter que se abafar E o teu amor Bora! Teu amor me mudou Fez o homem que eu sou Você sabe dar Sabe dar Tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Olha o público A plateia Eu quero amor O teu amor O teu amor me mudou Fez o homem que eu sou Você sabe dar Sabe dar Tudo o que eu quero Você me trouxe a paz Olha o teu amor Nunca mais Nunca mais Eu quero amor Eterno Deus Eu quero amor E eu quero amor Eterno Eu quero amor Eu quero amor E o teu amor Diretor E aí gente Tudo bem com vocês aí no carro? Tá lindo? Eu quero amor Estamos pegando representantes da galera que tá aí no carro Muito bom Muito bom Que vai que vocês estão Vocês estão pra cá Eu vi os carros lá atrás Vocês estão pro lado de cá Obrigado pela tua alegria pela tua participação A gente tá ouvindo pelo Instagram se quiser aparecer lá Pedido de refém Vamos fazer um refém De um dia o senhor Beijo pra vocês aí no carro Beijo Beijo Até depois Refém Precisa me cortar o cabelo Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Me escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Nas loucuras Nas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu no drive-in E num quarto de motel barato Esmero e fumaçado E o recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta E eu sou o meu O amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Que eu tô falando sério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem de fazer refém Venha com chantagem de fazer refém Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E nas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Esmero e fumaçado Uma paixão de contos literários Assim a gente pode estar junto E tá tudo certo E o seu rompeu O amor proibido Em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Que eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que já tinha alguém Então não venha Você me arranha E no final de tudo sou eu Sou eu E sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Tu para por favor Que eu tô falando sério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que já tinha alguém Então não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Mas é aquela que a gente sempre faz diretor É assim Aconteceu Aconteceu Botei a melhor roupa pra esconder os meus refeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Tô atrasadinha Mas tu tava linda Minha boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé E vai na fé Afasta nela Que ela é uma boa menina E vamos pular A parte Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo Que pra isso eu tenho E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Hoje eu te vejo e pronto E aí lindos do carro Tudo bem com vocês? Boa, que bom Obrigado pela participação Beijo pra vocês Beijo, beijo Muito obrigado pelas tuas salvas de buzinadas Maravilhosas A vida é linda Coisa boa Vamos usar a banda que eu adoro Melim Papapaparapá Eee Oh, oh, oh Oh, oh Taraná Papapapaparapapap Valograzi Rit Boa, aceita eu aí Onde Melim? Vamos assim, ó Ah, se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer irmão... Alô, Lidiane, aceita a minha ligação Tô te esperando Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e o branco tem fogo A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar, ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer Ouvi dizer Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Onde eu te conheci Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Oi! Para, pa, 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 pa Dá um print na tela aí pra postagem Na-ra-na-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Vamos aqui assim, ó Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudar lá? Só precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Bota o pagode, vai! Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço poema, te cumpro de amor, vai! Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúme, suas caras Pra que mudar lá? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Onde eu tô Bota o pagode, vai! Se eu seguir no final Fica tudo bem Tudo bem E a gente se ajeita Na cama pequena Te faço poema, te cumpro de amor Então você adormece Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo que passou Então você adormece Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adormece E a gente sempre se esquece E é fim o trompete Tireta no trombone Muito obrigado a você que está participando aqui também Beijo para as buzinadas Eita nóis E aí, está tudo bem por aí? Ainda temos 17 minutos, hein meninas do carro Tudo bom? Toca belo Sim, faremos um belo Tá Beijo Mais um dos pedidos aqui, vai Pibolão é um cara bem legal Vindo aqui, não pode ver mulher Nada assim, já pede pra laxar Já pede pra laxar Ela quer parar? Ela tá dançando e o bimbole tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbole Ela tá dançando e o bimbole tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbole Ela tá dançando e o bimbole tá de olho O Cleiton e a Dauro tão fazendo mês de casados Para pro chão, pro chão, pro chão Eu sou vimbole, sou o rei da mulher A da besta da se parar e ver se parar de me olhar Baixa logo Porque meu sangue tá capando Não consigo mais E vai caindo, vai caindo, vai caindo Vem chão, 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 chão Eu parado no bailão Merskut, o leão e a tia niva Ela com o popôzão e o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão eu Eu parado no bailão Ela com o popôzão e o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Obrigado pela tua presença no nosso grande Agora pode levantar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô, você Você é meu amor, eu te quero de novo Eu te ensino a fricotar Fricote do fofo Eu vou te lambuzar Alô, Marcini E água de fogo Bumbum bate com o mu Fricote do fofo Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Alô, produção, segure o meu ao vivo E o nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo Muito obrigado, você está ao vivo aí Não está nos carros Fica aí, fica aí, daqui a pouco Eu tenho 20 minutos Eu te gosto assim, eu te odoro assim Desse jeito Pofa, pofafo, pofofa, pofofa Pofa, pofazio se eu tricotar Ei, 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 ei Ei, 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 ei E ei, 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 ei Seu namorado, vem, vem, que calor danado Vem, 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 vem Sou seu namorado, vem, vem, que calor danado Vem, 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 eu sou seu namorado Vem, que calor danado Vem, vem, pode balançar no carro, dá regulatinho no carro Eu sou seu namorado, mas que calor danado Vem, vem, vem Não era amor 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 Paradoeira, você que era coreógrafo dos anos 90, coreógrafo de televisão, vem. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requeta a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requeta a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, então indo pro outro lado. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Olha a domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, faz a coreografia, olha o chãozinho, segura o tchan, vai. Amar, tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amar, tchan, segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete, mete e bate. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete, mete e bate. Depois de nove e meia do você vê o resultado, depois de nove e meia do você vê o resultado. Olha, depois de nove e meia do você vê, depois de nove e meia do você vê. Segura o tchan, vai, amar, tchan, segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amar, tchan, segura o tchan, tchan, tchan. E bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, vai mexendo gostoso, balançando a bondinha E desce, 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 maninha, agora mexe Balançando a pouponcinha, agora mexe Mexe, mexe, maninha, agora mexe Então faça um intervalo E mexe, mexe pro lado, e mexe, mexe pro outro Balançando embaixo, vai, diretor Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai, diretor, 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 ó Vai, 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 baixando Vai, vai, buzinando Vai, 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 que eu também vou Obrigado Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou E vai, e vai, e vai Vai, 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 baixando Bonitinho, gostosinho, vai, vai Vai, vai, vai Bora Rio de Janeiro Vai, 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 que eu também vou Essa aí, essa aí passou Passou Vamos aqui assim, ó Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Acho que a gente pode fazer aquele teste da buzina mais uma vez Diretor, baixinho, 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 baixinho Vamos testar essa buzina Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, onda Onda, onda Muito baixinho, muito baixinho, baixinho, baixinho Agora tá, hein Agora sim Eu vou te pegar Essa é a galera do Belão Se liga, onda, nessa nova onda Sou pirata e o rei da marcação Vou navegar No drive-in com a buzina e o diretor O diretor rebando essa galera Nessa aventura E olha a onda, aquele jeito baixinho Vamos te ouvir, vai, vai Onda, onda, onda Onda, onda Olha a onda Onda, onda, olha a onda Muito bom, diretor Qual que é a frase que você lembra? Dessas boas Sim A nova loira do Tchan É linda, deixa eu entrar É linda, deixa eu entrar É linda A nova loira do Tchan É linda, deixa eu entrar É linda, deixa eu entrar É linda É 60 de setor Tô mesurando 105 de budget Bonitinha 1 e 60 de altura 1 e 60 de altura O diretor maravilhoso 1 e 60 de altura 5 de budget Que bonitinha 1 e 60 Não sei a altura dela Vamos assim Abre a roda e deixa eu entrar Quero ver a galera vira Oi, a hora roda e deixa ela entrar Diretor Abre a roda e deixa ela entrar Oi, a hora roda e deixa ela entrar Pedir pra parar Eu pedi pra parar Eu pedi pra buzinar A buzinou Muito obrigado pela tua alegria Pela tua presença Sobe o drone lindamente Pra gente ver se bonito Pisque o seu farolete Muito obrigado pela buzinada A gente se vê E lembrando que este projeto de drive-in Vai se transformar no maior boteco Da história das pandemias Do mundo Fica ligado no nosso drive-in aqui 2.0 Que a gente vai voltar Pra fazer um show Pra um boteco gigantesco No final deste projeto Todo aqui Então, tá um ciclo maravilhoso E a gente já vai acabar Num climão massa Foi a mais linda história De amor Que me contaram E agora aqui no drive-in Que você dentro do carro Também vou ter que te contar Do amor Do príncipe Sagerran Pela princesa E o mar O amor Do príncipe Sagerran Estamos aqui por você Estar aqui Estamos aqui pela tua alegria Pela tua presença Todos os teus carros maravilhosos Aqui buzinando E piscadelando Piscadelando é ótimo Mas a gente tá aqui é claro Pelo amor E pela princesa E o mar Tadimarral 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 Quase saia do chão Dentro do carro Tadimarral 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 Tadim Cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descomendado Sete mares Navegar Hoje cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Obrigado Geraldo Só quer a gente beber Beijou Vou acabar o show aqui Vai Eu sou praeiro, sou guerreiro, eu tô solteiro, quero mais o quê? Sou praeiro, sou guerreiro, isso é o Rio de Janeiro, fica comigo no drive-in, sai do chão geral! Muito obrigado por aí, vinhos maravilhosos, temos dois minutos ainda! Não perca a energia do carnaval que está rolando dentro do seu carro, nesse drive-in! Eu, eu, eu moro num país tropical Abençoado por Deus, que bonito por natureza, que beleza! Ferreiro, ferreiro, eu disse, tem carnaval, eu vim de fosca e violão, eu sou família e tenho uma nega chamada Tereza! Sam, baby, eu posso não ser um bandido líder, pois é! Mas assim mesmo, aqui no drive-in, todo mundo fica no seu carro com álcool gel e se respeita, pois é! Essa é a razão da simpatia de a gente estar aqui levando alegria, mas tudo quanto é lado, vai dançar, vai! Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza, que beleza! Ferreiro, ferreiro, eu disse, tem carnaval, eu vim de fosca e violão, eu sou Flamingo e tenho uma nega chamada Tereza! Eu sou Flamingo e tenho uma nega chamada Tereza! Eu sou Flá Flá, ela é bebê! Eu sou Flá Flá, ela é bebê! Eu sou Flá Flá, ela é bebê! Eu sou Flá Flá, muito obrigado! Esse é o Fica Comigo, é, é! Fica Comigo no Live City, pois é! Fica Comigo, oi, oi! Fica Comigo no drive-in, muito obrigado! Tres, ô, obrigado! Fica Comigo, tchau, tchau! Fica Comigo no drive-in, muito obrigado! Obrigado! Tchau, oi! Fuzinadas e piscadelas, que assim, drag-in maravilhoso! Obrigado pela tua alegria, essa live vai ficar salva pra você, mas depois, se você aparecer aqui! Fuzinadas e piscadelas, do amor muito obrigado pela tua alegria, pela tua parceria, pela tua presença! A gente se vê por aí A gente se vê de volta, logo menos A gente está junto Agora vai ter o nosso DJ Giga What Que já está preparado aqui do meu lado Obrigado pela alegria mais uma vez Eu não canso te agradecer Tchau, obrigado, fica comigo Agora vocês ficam com o DJ Giga What Mais uma vez, muito obrigado Lindamente, foi ótimo E você fez um cantor muito feliz, estava com saudade DJ Giga, tudo lindo, maravilhoso Está preparados? Então está lindo Giga What para vocês, muito obrigado A gente se vê, não deixa de vir Senão a gente para de vir também, tchau Vamos passar das 10 horas A buzina vai dar uma segurada Mas o farol e o pisca-alerta pode brincar de boa Demorou? E a galera daqui do lado pro Eu vi que as meninas estão bem animadinhas Vocês querem dançar um pouco? Vamos pegar uma vibe por aí? É hora de sacudir o popô Eu vi você e foi me dando um calor Nesse clima quente Eu te abracei e foi subindo um vapor Ai que delícia Fazendo assim Preparada pra jogar, ei Vai descendo devagar Não precisa se apressar Seu sentado vai virar Eu rebolo, gostas Esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar Não precisa se apressar Seu sentado vai virar Eu rebolo, gostas Esse é meu jeito de amar Galera que se divertiu bastante Pode ligar o pisca-alerta em geral A galera aqui do Abelardo Bueno que curtiu Vamos ligar o pisca-alerta aí Galera aí do lado pré, tudo de boa? Vamos dançar um pouquinho antes de ir embora? Vamos nisso Com você Com você Com você Eu fui pro baile Tava carente Precisando de um amor Chegando lá Eu vi você e foi me dando um calor Nesse clima quente Eu te abracei e foi subindo um vapor Ai que delícia Fazendo assim Vai descendo devagar Não precisa se apressar Seu sentado vai virar Eu rebolo, gostas Esse é meu jeito de amar Vai descendo devagar Não precisa se apressar Seu sentado vai virar Eu rebolo, gostas Esse é meu jeito de amar Seu sentado vai virar Boatção Seu sentado vai virar Seu sentado vai virar Vou anticipating Em casa Que só faz comigo o outro que vocês lá em casa Ela lembrando de vocês se machucada Ela é uma diabla Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Pene na levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o outro que vocês lá em casa Tava lembrando de vocês se machucada Ela é uma diabla Ela é uma diabla Tava lembrando de vocês Ela é uma diabla Ela é uma diabla